Jogar... Eu espero que eu consiga fazer a DLC, que eu não terminei o jogo, né? Fez algo no nariz? Fiz. Ó! Opriending, Frutifran. Cidade Universal. É a DLC ali? Pra algum lugar daqui. Pra onde tiver. Realize o interesse no Condado, no Espaço Federal. É, né? Fiz, sim. Ó, eu aqui, ó. Meu sonho, assim, igual esse bicho aqui. Tá vendo? Eu fiz isso no nariz, ele não tem nariz. Ô, véi, minha pressão caiu. Eu tô tremendo. Esse ano em cima, balançando a gelatina. Eu não sei se amanhã nem vai ter Garotas Mágicas, porque... A Kyushu não tá jogando, a Kyuri acho que não pode jogar, a Jink não tá na casa dela, a Luma não pode jogar. Basicamente só tá eu, a Rafael e a Alice. Aí eu acho que nem vai ter Garotas Mágicas amanhã, não. Eu acho, né? Não sei. O Kyushu foi um sacrifício, viu, pra gente jogar hoje? O Clash. A gente conseguiu aqui o Chines, graças a Deus, de última hora, pô. Tá, eu vou fazer um xixi, eu vou pegar só um negocinho pra eu dar uma beliscada, porque minha pressão real caiu. Mas eu já venho rápido. Tchau. 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 Amém. 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 Voltei. Garotas mágicas overnight pelo menos umas quatro partidas. Mas eu não sei se as meninas querem jogar também. Não sei, mano. Obrigada, Thaís, pelos 32 meses de resub. Seja muito bem-vinda de volta, querida. Tá, bora. O programa espacial de Point Anne está muito longe da sua era de ouro. Quando os foguetes subiam pelas manchetes e astronautas eram subcelebridades, como atores B que você não reconhece. Na época, a cidade universal era uma instalação grandiosa com gente andando sem parar. Mas agora é um lugar empurrado e falido. Revive o instituto, supervisione a introdução da expansão cósmica, o futuro da viagem espacial doméstica. e pôs em segurança no alvorecer de uma segunda era espacial. Curso Astrologia e Expansão Cósmica. Tá bom. Capitão Cushion. De onde é esse nome? Da TV, anos atuando como personagem de ficção científica. Não exatamente, mas você pode fazer as pessoas disputarem o espacial de novo. Teve a data de lançamento for spoken? É em janeiro. É dia 17 de janeiro? Ou é 22? É algum desses dois, mano. Mas... Já tem já. Saiu até a... A... A demo, pô. Que eu acho que eu não vou jogar, não. A demo. Demita cinco funcionários do tipo prof... Professor. Venda três laboratórios de informática. Ah, tá. Isso aqui é um laboratório de informática. Vamos organizar isso aqui, né? O que eu posso fazer aqui? Demita cinco professores. Dizem que o espaço é um grande... Hum... O Instituto tem certeza de que... Tá. Construa laboratório de pesquisa nível 4. If you wanna sleep, bounce to be like that. Calma, é laboratório... De pesquisa. Ah, tem uma porta aqui. Tem que fazer quantas mesinhas? Vou fazer... Como é que move mesmo o objeto? Eu esqueci. Como é que move o objeto, gente? Eu esqueci. Eu esqueci. Como... Ah, tá aqui. Oi, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Pera, tá quente? Não. Pera, a temperatura assim não tá fria. Tá. Cadê? Você não lembra como joga jogo? Eu... Acreditar. Puta que pariu. Montar isso aqui aqui... Não, mas aí eu diminui o DPI do meu mouse e ficou... Nossa. Lento pra caralho. Não, 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 não. Acho que assim fica mais chique. Tá sem o comando do jogo, tá, gente? Porque... Pra variar o bot do Facebook e não tô conseguindo acessar... Um bot, velho. Tá bugado. Não sei o que aconteceu. Ah, já tá level 4, né? Tá, eu preciso de um auditório. Ali... O que é isso? Clínica de saúde. Banheiro, banheiro... O que que é isso? Eu queria fazer um lugar só de auditório. Mas eu não tenho dinheiro, né? Isso aqui é a biblioteca. Aqui é a sala dos professores. Aqui é o banheiro. O que que é isso aqui? Escritório de marketing? Não, não precisa de um escritório de marketing ser desse tamanho. Precisa desse escritório de marketing? Não sei. Auditório. Vamos fazer os auditórios aqui. Ou não. Hum... Não sei o que fazer, velho. Esses ambientes construídos me tiltaram. O que é essa sala aqui? Academia? Eu acho que dá pra pegar essa academia e colocar aqui. O que é isso? 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 É mais sentido a academia ser aqui, né? Do que lá naquela sala. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, eu esqueci uma parte ali. Não. Tá, deixa eu ver o que é que precisa mais. Tem uma TV? Cadê essa TV? Tá, botar isso aqui desse lado. Tá gravando? Ai, tá, que susto. Colocar isso aqui. Acho que não precisa de lixo, não. Acho que essa sala é muito grande. É uma DLC nova? É. Mas talvez ela precise ser grande, entendeu? Por que isso tá assim? Eu odeio lugares assim. Isso me dá muita agonia. Tudo bem que tá aqui assim, mas é porque da porta, né? Não tenho culpa. Não tem sentido isso aqui. Não dá pra botar aqui? Essa sala era pra ser quase, quase essa daqui. Então, mas é porque pode ser que traga mais... Mais equipamento depois. E se eu desbloquear mais equipamento, eu preciso de uma sala grande, entendeu? Então, eu já tô me... Me adiantando da situação. Tá, deixa eu fazer os auditórios. Eu vou fazer o auditório aqui. Pera, primeiro lugar. Não, tudo bem. Qual o tema dessa DLC? Acho que é meio que espacial. Não é necessariamente extraterrestre ou é. Câmera antigravidade. 6 por 9, tá vendo? Car! Tudo bom? Caralho, o tamanho dessa sala! Ó, tem mais coisa pra desbloquear. Eu tenho. A máquina faz um som de bip. Expire fundo. Está frio bastante pra um casaco. Ah, esse que é legal. Ó, que da hora. Legal. Muito legal. Nossa, que facada. Laboratório de foguetes. Eu não vou ter espaço pra um laboratório de foguete, hein? Vou, é 4 ou 5. Ah, é do lado de fora. Ah, só pode pôr o nome. Tá. O que é isso? Quer ser 2 de pátio. Porta. Eu posso colocar só isso? Não sei o que colocar, não. Lua no palito. Não sei o que colocar aqui, não. Vou colocar um lixo. Acho que eu fiz muito grande a sala. Mas tá bom. Iniciei o ano acadêmico. Vamos lá, chat. Tenho 20 pontos. Ah, pera. Tá faltando? Calma aí, pô. Não tem canto pra sentar. Não tem canto pra comer. Eu queria um banco mais bonito. Não tem um banco melhor, não? Ó, banco espacial. O que é isso? Aquecedor médio. Uh. Planta de viagem. Não gostei, hein? Eu vou pegar aquele aquecedor médio. Aquele... Aquele... Aff, Maria. Não sei falar, porra. 1,5... 4 mil... 4 mil... Eu não sei, amiga. Eu não sou uma boa pessoa pra te falar sobre peças de PC, velho. Ok, I shall use my bag. Gostei deste banco. Mas aí, eu preciso tirar esse banco horroroso daqui, mano. Coolery. Até porque esse negócio do PC eu não sei nem pra que você quer, entendeu? O que que você quer? Eu não sei. Não, não, não. Isso aqui é... Cadê o lítio? Aqui o lítio. Eu não consigo colocar dois lítios nesse espaço desse tamanho. Ah, tá. Vixi, ficou torto. Já se viu um negócio desse? Eu não consegui colocar o lítio num espaço daquele dali. Colocar um negócio pra você... Álcool em gel, né? Álcool em gel é muito importante. Nossa, mas essa... Essa porta aqui ficou igual o meu cu, né? Ficou horrível. Ai, não consigo colocar... Álcool em gel ali. Você vai fazer cosplay de ao e ao? Não. Não, porque... Tá foda de dinheiro, velho. Não tenho dinheiro, não. Tá complicado. Se eu achar um baratinho, até posso tentar fazer, mano, mas... Tá complicado. Tá complicado. Vai botar um fliperama, né, gente? Não tem um fliperama. Aqui vai ser o lugar do lixo e do álcool. Não vai ser, só vai ser do lixo. Gulleri. Oi, Draco. Boa noite. Ali, eu não vou colocar banco, não. Quero que você foda. Tá aqui. Nossa, uns corredorzinhos um pequeno, né? Não, 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 não. Mano, eu acho que eu não vou colocar mais nada aqui, não. Vamos iniciar o ano letivo? Bora lá. Até porque esse negócio do cosplay da Yao Yao, acho que a peruca dela deve ser muito difícil de encontrar uma daorinha e é muito curta, tá ligado? Eu não sei colocar a peruca daquele jeito, tipo... Eu não sei colocar a peruca curta. A galera foi demitida. Conclua o projeto de pesquisa Meteoros Estranhos. Vamos fazer. Meteoros Estranhos. Meteoros Estranhos aromáticos andam caindo do céu. Abra eles e veja o que há dentro para saber se devemos rir ou chorar. Vamos, é um mil reais? Ó, os alunos chegando. Não tem um banheiro aqui, né? Peraí. Eu acho que eu vou ter que fazer isso aqui. Vou precisar de um banheiro aqui. Pera, não. Peraí, não. Porra, tá foda. Peraí. Não vai sair? Acho que eu preciso colocar o que é necessário, né? Aí, a TV. Aí, eu vendi um desse, ó. Peraí. Quero. Aí, eu vendi já. Não adianta. Você viu os vazamentos da habilidade dela, Vi? A gente vê que não é lá, hein? Nunca, você arrasa na dança? O quê? Eu acho que ficou 10 aqui, viu? Só espero que eu não precise botar mais coisa nessa sala, porque senão eu vou me foder. Nossa, meu, eu tenho 22 mil reais, gente. Deixa eu baixar um tiquinho. A música do Jun. Não! Eu cheguei a história pra salvar. Não, é porque eu tava vendo os vídeos do encontrinho do Garotas Mágicas. Vídeo do encontrinho do Garotas Mágicas? Que vídeo? Que vídeo? Ih, já estamos perdendo dinheiro. Olha, tá quase completo. Vai completar, menina. Vamos ver o que eles fazem aqui. Ah, completamos a pesquisa. Tá. O que eu preciso fazer? Execute projetos de pesquisa comerciais para lucrar diretamente com os avanços acadêmicos de seus professores. Crie novos projetos comerciais permitindo que sua equipe trabalhe livremente no laboratório de pesquisa. Estudante de expansão cósmica também podem ter novas oportunidades através de suas conexões. Melhor o prestígio da sala do laboratório de pesquisa e treino professor em qualificações de pesquisa para concluir pesquisas e criar projetos mais rápidos. No destaque da Dinky. Ah, eu não sei o que que é, amiga. Cadê? Eu quero iniciar uma nova pesquisa. Lavadora de poder cósmico. Acho que vamos fazer... Vamos terminar o cura tudo? Ah, e a gente termina o cura tudo e eu faço outra. Ah, eles treinaram debaixo d'água por causa da gravidade, né? Que bonitinho. Ela não vai morrer afogada? Acho que ela vai morrer afogada. Como é cubículo de registro? Isso é que é biblioteca. Vocês têm previsão de se verem todas? A gente vai gravar vídeo segunda-feira, mas a Liz não mora aqui, né, amiga? Mas a gente se viu todo mundo na BGS. Porém, em outubro. If you wanna say... Ó, melhorar... Aprimorar item. Procura tudo. Aqui era um selador. A gente precisa comprar um selador. Pode ser esse aqui. Não, pera. Não é aqui. Aqui, gente. Ó, vamos ver aqui. Cadê? Iniciar novo projeto. Simulador de gravidade 2. Não, eu acho que dá pra gente fazer. Pode ser. Simulador de gravidade nível 2. Não, 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 não. Não, não, não. Eu preciso de uma bibliotecária. É que é assistente. Aqui o assistente, ó. Caralho, eu tenho 75 mil reais. Da onde? Minério é uma rocha espacial. Eu tenho que ir aqui. Obrigada. Obrigada. Chamar o zelador. Ele vai minerar? A dinâmica desse jogo você gerencia uma faculdade. A pesquisadora é 80 mil. O menino não tinha nem visto. Que chique. Peraí, eu acho que eu preciso de um zelador específico pra isso, não? Não, 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 não. Não, esse zelador aqui, ele é o quê? Mecânica e manutenção. Isso é manutenção, né? Deixa eu comprar esse daqui vendo o que dá. É. Ele tá minerando lá. Rochas espaciais caem do céu e entram em combustão no campus depois de um tempo, mas elas contêm uma substância valiosa que pode ser recuperada pros zeladores e vendida em troca de dinheiro. Treine zeladores para níveis mais elevada de qualificação mineração espacial e obtém uma recuperação mais rápida. Uh. Aqui é a sala de aula particular. Aonde era esse negócio pra treinar mesmo? Era aqui? Não, aqui era academia. Como que eu treino? Laboratório de informática. Sala de treinamento. Deve ser aqui, né? Bota a sala de treinamento aqui. Valeime. Que negócio enorme. Não, 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 não. Tá bom. Iniciar treinamento. Pô, o foda é que ele tem nível de manutenção 3. Ah, só pode ser um 1. aerodinâmica. Ah, tá aqui, ó. Mineração espacial. Isso mesmo. Ah, tá em pesquisa aqui ainda, né? Tá bom. Caraca, mas eu perdi meu dia inteiro. Ah, não, é porque eu fiz na sala. Ah, tá treinando o cérebro dele, ó. Cérebro. Treinou? 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 Nossa, treinar assim é muito melhor e mais barato do que do era o do... do Two Point Hospital era muito ruim de treinar eles daquele jeito. Peraí, eu acho que eu vou ter que pegar vários, vários meninos, viu? E aí, Gabriel? Caralho, tamanhão! Tem que contratar mais gente? Oi, Yanni, pra pesquisar mais rápido, entendeu? Ele não consegue passar? Mas eu preciso contratar um selador normal, né? Porque tá tudo ficando imundo. A melhor... Sinceramente, não. A divulgação das quingas do quê? Nível 9. Tá rolando que você tá tristinha? Tá rolando de doença, né, amiga? Basicamente. Doenças. Eu sou doente há muito tempo. Não, não é essa pessoa que tem que ser treinada pra isso. Ah, não, tá certo. Agora vai. Doenças. Eles tão cortando as coisas? Ó, tem... Ah, não. Isso é dinheiro. Ó, tá vendo? Tá precisando de funcionário. O que que é isso? Isso já tava aqui? Eu coloquei aquilo dali, ali? Nossa, eu fiquei muito em cima do bagulho aqui com a minha câmera, né? Ó, não tava aparecendo meu dinheiro. Foi mal. Vocês não avisam? Se você quiser... Menina, eu tenho que fazer isso aqui. Avaliação média de dormitório. Tá de sacanagem. Avaliação de dormitório, gente. Eu coloco o banco do amor. Vou colocar assim, bem escondido. Pra privacidade das pessoas, né? Vou colocar uns dois ali, ó. De my bag? Ah, tá. Eu gosto muito dessa música. Muito da hora. O foda é que... Precisa de outra chuva de meteoro. Ah, inspeção sanitária. Ai! Ah, vai, tá vindo, ó. Eu perdi 10 mil reais. Cartaz de dimensão. Eu não tenho, não. Eu não tenho, não. Eu não tenho dinheiro, não. Terminou o treinamento do amigo ali, ó. Olha como eles vão ali, ó. Os safadinhos. Ó. Terminou o treinamento de mineração dele. Acho que vai o próximo, né, Treira? Esse aqui tem que terminar. Terminou. Vendo você jogando jogo de faculdade, pensando em trancar a minha. Quem não? A Odisseia de Jasmine no espaço. A estrela Jasmine Odisseia, hein. Está pensando em dar uma volta pelo espaço. Ela pediu pra que nós simulássemos a jornada. Tá. Vamos lá. Vamos lá, né? Meta de carreira concluída. Tá bom. Ótimo. Estante de livro de expansão cósmica. É que é a biblioteca. Coloquei duas ainda, pra você ficar feliz. Resgatei mais dinheirinho. Requer laboratório de informática. Servidor analógico. Pronto, hein? Ó, tô fazendo tudo que eles querem. Vai reclamar depois, filha da puta. Parece que o comeback do KDA está mais próximo do que a gente pensa. Ai, eu espero que não esteja próximo, não. Pô, é que é 150 esse cartaz. É muito caro. Tipo assim, tem a dó, menina. Ah, tá terminando a pesquisa ali, né? Não vou gastar 150 cooldowns com isso, não. My bad. If you want to... KDA em quase 2023? Ai, sei lá, mano. A Regi só quer fazer KDA pra sugar, mas... Não. Acho que é arcane. Pelo menos, sei lá, eu quero arcane. E o que eu queria fazer de KDA? É que tá igual Star Guardian. Vocês ainda aguentam isso? Eu quero arcane, véi. Não aguento mais KDA e Star Guardian. Acho que KDA ainda vai. Agora Star Guardian... Nossa, depois daquele evento de merda. Deixa eu colocar logo essa merda desse negócio. Pronto. Porque senão ele não vai parar. A lua não me traiu. Não é possível. Morre uma estrela. Não é possível. Tem uma estrela que está morrendo em uma galáxia vizinha. Vamos ficar de olho nela pra saber se ela vai fazer alguma coisa legal. Vai, vamos. Gan que dá maior ao sem dano. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Eu sou a Yuga. Eu tava jogando com a Rafael um tempo atrás. A gente tá jogando um joguinho de gerenciamento de faculdade. A DLC dele. O nome dele é Two Point Campus. E ele... Essa DLC é sobre o espaço. E a gente tá gerenciando meio com a faculdade sobre espaços, astronautas e tudo. Sejam bem-vindos. Não tenho pressa pra arcane? Não. Eu também não tenho pressa pra arcane. Mas é o que eu quero, entendeu? Não que eu tenha pressa. Eu quero arcane, pô. É que sei lá, menina. Eita, tá vindo chuva de meteoro. Pô, deveria ter um botão pra eles pegarem tudo. Se você tem certeza que a Yuga já tinha a segunda temporada de arcane, já, pô. Queria acertar. Já vi sim, menina. Nunca que a Yuga vai me chamar pra ver a segunda temporada nem lá o jogo, mas... Inclusive o Clash vai pro canal de Voge, vai. Mas foi uma merda. Ganhou o primeiro jogo e foi amassado nos outros dois. True Damage. Pronto. Até True Damage eu prefiro mais do que KDA e Star Guardian. Sei lá. Sabe? Um bagulho novo. Não sei, mano. Não sei. É que eu sou muito chata e amargurada, velho, mas... True Damage. True Damage eu acho que seria bem mais legal, mano. Castiçal de corvo. Vish. Vish. Olha que cama legal. Cama de casal, salto duplo. Sem sapato, sem camiseta, sem pular. Tem que desenvolver romances namorando almas gêmeas. Vai rolar um sexo, hein? Vou comprar essa daqui. Aí, Wanda. É, menina. Já ia ser incrível. Caralho, Wanda, isso tá muito ruim, mano. Do nada ficou muito ruim. Não, já tava, mas ficou pior. Sei lá, menina. Entraram um negócio novo, sabe? Terminando até. When I'm on. When I'm on. Ai, KK Palmer tá grávida? Não, não vi, não. When I'm on. Ai, gente. Eu não sei. Não vi nada, não, gente. Tem uma coisa que eu não fiz esses últimos dias. É saber de alguma coisa. Ela quer um banco do parque. Um grupo de axé? Ó, eles tão conversando agora ali, ó. Ai, que bom que ela tá grávida, velho. Cadê o tio? Os dois estão agoniados e com pressão alta. Tá aqui não, mano. Eu não vou achar ele, eu te dei. Oh, meu bem. Não, não sei nada, não. Lunático. Sem espaço. I'm breaking on the rules. Acho que eu vou pegar isso aqui, hein. Vamos ver de qual que é isso aqui. Treinamento. Ó, pegamos um bagulho aqui, hein. Eu consigo desbloquear aquela cama? Consigo. Uma caminha, hein, rapaz. Quatro mil reais a porra da cama. E o menino tava usando, ó. Foi mal, rapaz. Será que eles conseguem entrar aqui? Acho que sim, né. Fliperama galáctico. Eu não tenho dinheiro, não. Foi mal. Falaram que era uma cama de casal? Tinha uma pessoa só nela. Cuidado pra até dormir. O que é isso? Sai fora. O que ela pode ter aqui, hein? Primeiro socorro. Iniciei tratamento. Exatamente. E essa professora aqui? O que é isso? Ah, vai e não sai. Oh, apareceu outro! Dá pra eu vender por 15 mil reais? Eles não são iguais. Puta que pariu. Vaso de flores. Coloca, pô. Já jogou Lara Croft? Você fala Tomb Raider? Já. Círculo de Fogo. Pacific Rim? Eu vou farmar dinheiro pra pegar isso ali. Olha, eles vão lançar um foguete, rapaziada! Oh, foguetinho! Tão fazendo foguete! Pera aí, porra. Oi, Miguel. Deixa eu ver o foguete aqui, caralho. Para de ficar pedindo coisa pra mim, porra. Só pede coisa? Vai estudar, porra. Oh! Ele que é ele, que igual esse aqui é fã do Pacific Rim. Você vai de quê? O foguete! Louco. Achei louco. Não tenho isso, velho. Eu não tenho dinheiro. É que é... Não, quase omitei. É que é um assistente. Tá aí o assistente, ó. Tá, pera ainda. Um minutinho. Não dá pra pesquisar Kudos? Ah, isso aqui dá Kudos. Ah! Dá 50. Sai, não quero... Ai, acabou o ano letivo. Ver prêmios. Funcionário em destaque, ó. Tá, o moleque eu treinei lá. Tá, vamos organizar os cursos. Dá pra colocar mais um? Acho que não, né? Não tem espaço. Expansão cósmica. O que que é isso? Aí é foda. Só tem um pra um, só. Vou botar esse. Achei esse mais legal. Tá. Preciso de mais um auditório. Vamos copiar e colar. Vou botar aqui, depois eu ajeito. Laboratório de foguete. O laboratório de foguete é esse? Não fala isso, não. Não, não, não. Ah, o laboratório de foguete é esse. Tá. O laboratório de foguete eu preciso colocar mais um? Então vamos editar aqui, rapaziada. Dá rar, dá... Não! Eu vendi! Não! Puta que pariu, né, mano? Eu vendi um negócio sem querer, velho. Peraí que eu tenho que editar isso aqui. Não, é editar. Nossa, dando tudo errado na minha cabeça. Eu consigo colocar outro? Não. Ó. Professor de astrologia. É isso aqui? Tem um melhor não, pô? Professor de expansão cósmica. Já tem um ali, ó. É isso aqui, né? Isso aqui mesmo. Oi, Bruno. Eu vi, a gente viu no The Game Awards ontem. Tá tudo pronto. Inicie o ano acadêmico. Vamos iniciar. Oxi, começa. Ah, não dei play, né? Auto play. Level 11. Gostei desse, achei legal. Upside down. Trabalhar com o programa especial. Tá, avançar. Tá. Lotes num espaço. Ao trabalhar com o programa especial do Deep Point Campus, alguns lotes do campus não precisam ser comprados. Eles são desbloqueados a concluir objetivos espaciais. Pra começar a desbloquear lotes, selecione um lote e clique no botão Começar Objetivo. Outro, objetivos de lotes são ativos aparecerem ao lado. Tá bom? Aparentemente não é esse, né? Vamos ver o outro. Ah. Treine três funcionários. A gente treina três funcionários. Óbvio. Tá sendo treinado um ali já. Oxi. Quem é, Gabriel? Ele tava treinando, ele vai treinar de novo lá. Me roubaram, cadê meu dinheiro? Ó, ele tendo aulinhas ali, ó. É doideira ver onde essa empresa chegou. Hã? Pera, você tá falando do que, mano? Eu me perdi. Treinou aqui. Oxi, já? Não, tá em andamento. Aí o que eu perdi a conversa, eu não entendi nada. Foi mal. Não, sai fora. Parede de escalada. Requer academia. Não, não tenho dinheiro, não. Rejeitar, eu não tenho. Lua no palito, rejeitar também. Cadê aquele item lá, pô? Como é o nome? Puta merda, onde era isso? Será que é aqui? Sim. E agora? Deixa eu iniciar um novo projeto aqui, pra não perder meu embalo. Sem espaço. No space? É sério? Vamos no Lua, a Lua me traiu. E agora, Chesh? Como é que eu acho? Fliperama galáctico. Não. Eu não sei onde era aquilo. Não. Eu não sei onde era aquilo. Pede de novo, moço. Como a empresa parou de fazer a emissão, para que a gente ficasse mais adentrado na história do jogo, que pra minha vez acabou com a graça total de jogar LOL. Mas é porque eles fazem isso no lore, véi. Eles se obrigam a jogar lore pra isso. O lore tá acontecendo um apocalipse lá. Que o Atrox tem uma outra Darkin. Uma mulher lá que se transformou em Darkin. Vem, Rafael. Rafael. Por que não dá? Ah, porque ela ainda tá aqui, né? Perdão, viu? Você quer ver a lore do jogo, você tem que ir no... Você tem que jogar lore, véi. E sem meme. Eles tiraram isso do LOL pra você jogar lore. Cara, eu tô revoltada. Não sei onde é aquele bagulho, velho. Mas o LOL nunca foi focado na lore? Não. Cara, deixa eu comprar essa lua no palito aqui. Porque a lua no palito... Ela é pra botar onde? Pronto. A odisséia de Jasmine no espaço. Botar centro de pesquisa 3, hein? 2, 3, sei lá. Cara, eu tô muito sustrada, velho. Eu perdi aquele bagulho. Os estudantes ficam mais satisfeitos se dividirem o dormitório com menos pessoas. Construa os mais dormitórios e aumente o prestígio deles. Ah, vai tomar no meu cu, né, porra? Vou botar essa sala aqui. Vou botar essa sala aqui... Opa. Vou botar essa sala aqui por enquanto. Não. Eu queria copiar, velho. Vou botar essa sala aqui. Já saiu os buffs na simetria? Foi dia 6, amiga. Máquina de crazy taxi, não. Pronto, fica feliz aí, caralho. Eu queria dar um jeito de colocar essa sala aqui e aqui, mas eu acho que não dá. Ou dá pra juntar aqui, se desse pra juntar aqui ficaria perfeito juntar essa parte aqui, sabe? Cara, ia perfeito. Deixa eu treinar mais gente aqui, né menina? Onde é as pessoas que trabalham aqui? Acho que eles estão aqui, né? Epa. Ué, a pesquisa... Ah, a pesquisa não terminou ainda. Talvez tenha sido a pessoa que eu trouxe pra cá. Pô, eu tô revoltada, velho. Eu não sei onde é que tá aquele bagulho lá que ele queria que eu fizesse. E ele não pede mais. Será se é dessa sala? E desça. Sai fora. Também não. Que item misterioso é? Ah, tá aqui ó. Mas eu não tenho dinheiro. Porra, não tem nada que me dar kudos. Eu não sei se é que me dá. Não. Ah, esse dá. Uma fagulha no espaço inteiro. Não. Pronto, ela treinou ali. Deixa eu treinar mais. Nossa, pera. Vou treinar essa aqui mais um pouco. Mano, eu fodei isso aqui ó. Será se tem que colocar camas melhores? Cara, dá pra colocar essa cama, mas essa cama é muito espaçosa. Não cabe duas delas aqui, só se eu tirar o armário. Não cabe ó. Não cabe. Ah, porra. Não sei o que fazer. Será se eu tenho que fazer um quarto só pra essa sala aqui? Essa cama? É bem. Eu vou spamar isso aqui Porque isso aumenta o prestígio da sala Ah, eles estão fazendo o lançamento Estão fazendo dois Eu uso o tanto de coisa que tem aqui Não Não Acho que dá pra colocar agora lá o bagulho O que é isso? Círculo de fogo Não entendi o que é Sou burra? Talvez Deu certo, aparentemente Qual o prestígio dessa sala? Tá dois Deixa eu aumentar mais um pouco Porra, não dá pra colocar Pronto, tá três Esse aqui tá quanto? Tá quase quatro Quatro Três É, esse aqui tá quatro também Pera, acabou o ano letivo? Quando? Em que momento foi isso? Nossa, teve três reprovados Meu Deus, o cara tá fazendo o dab Meu Deus, o cara tá fazendo o dab Meu Deus, quanto que o ano letivo acabou? Mas esse aqui já tá cinco A gente põe seis, então Ó, seis Não dá pra fazer mais que isso Tá, eu acho que eu vou colocar um ponto aqui Não dá, né? Tá, eu preciso construir mais um auditório Agora que pegou Tá, o que que eu vou fazer? Essa sala não precisa ser desse tamanho Ela não precisa de metade disso aqui, ó Muito banco Muita cadeira Por que não dá pra colocar isso aqui? Sai daqui, então Porra, não consigo pegar Não Peraí Mano, é essa desgraçada Sai daqui Caralho Não, não é Ah, o lixo voltou Caralho Caralho, que dificuldade Entendeu? Agora a gente vem aqui Edita isso Não, tá ótimo Ele já tem um sofá aí pra descansar Já tá perfeito Não, isso pode ficar assim Dá pra até aumentar A própria professora Ah, ela fica no meio Deixa eu ver aqui Pronto Simples Câmara Uh, puta que páreo Mano, é o lugar inteiro Não dá pra colocar isso aqui em algum lugar não, cara A gente tem um Baita de um problema Ai, pudimzinho Cara Ai, pronto Nossa, dá pra vender Peraí Dá pra eu Mover O que? Caralho, sabia que dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso aqui, então Dá pra juntar um prédio no outro? Não dá Caralho, que merda Pera Pera A gente não precisa aumentar tanto, não 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 sabia que dá pra fazer isso Bruxaria Tá Tá Deixa eu pegar o banco Por favor, jogo Por que? A porta tá aí Oxi Oxi Ó Nossa, ficou bem melhor assim Bem melhor assim Eu queria que desse pra juntar um lugar no outro Mas não dá O jogo não deixa que eu faça isso Agora dá pra trazer aquela sala pra cá Perfeito Agora dá pra levar essa merda desse trambolho pra cá Eu também achei que dava pra juntar, velho Mas eles não iam fazer isso Eles não iriam permitir Bom, eu acho que é isso Entendeu? Pera aí Não 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 dá pra fazer isso aqui Mas dá pra fazer uma coisa, sabia? Pera aí Mano, deixa eu tirar esses bancos daqui Eles só me atrapalham Pega só Ainda assim Ficar no meio, né? 3 por 3 É só eu aumentar aqui, né? Que burra Não precisava ter feito isso tudo É só aumentar Tirar essas quinas Esquisitas que tem aqui, velho Sai do banco Eu vou ajeitar isso aqui tudo Levanta do banco Perfeito Perfeito O que mais que eu posso trazer pra cá? Essa academia? Acho que posso, né? Cara, o foda É que eu queria que essa academia fosse menor Mas eu acho que não dá Pera, talvez dê Não consigo Deu Caralho Muito boa Em Organizar Lugares Isso aqui precisa ser o quê, hein? Ah, ele precisa ser 4 por 4 É Não pode ser 3 por 3 Porque isso aqui tá me dando nervoso Mano, eu só vou fazer aqui um negócio Porque tá me dando Não Tá me dando nervoso, gente Um minutinho Ótimo Esse auditório, ele é maior Ele é especial Deixa eu ajeitar logo os bancos daqui Colocar a comida ali Ó, coloquei o banco de volta ali nela Ela deve tá tipo Caralho, mano Do nada um banco Ele só treina um perna É Gostou? Ah, tem um lixo na frente Não precisa Colocar uma fruta Eu vou colocar os negócios dos clubes Eu acho, hein Eu sei que não Eles não pedem Estante Eu vou colocar Cobre a natureza Aí dá pra colocar uns negocinhos aqui Que não serão tão grandes Nossa, são muito grandes Pronto, aqui tá ajeitado Calma, gente Vai ter Cadê a mesa? Dá pra colocar uma cama dessa? Não dá Essa cama é muito espaçosa Aff Ai, pera Eu tenho que Ajeitar o prestígio dessa porra Pronto Prestígio quarto Tá ótimo Mano, eu vou fazer outro quarto Peraí Ela simplesmente copia isso E aumentar um tiquinho Colocar um negócio trevoso aqui Pronto Tá cheio de dormitório Se eles reclamarem Eu vou mandar eles tomarem no cu, velho Porque Não sei Mais o que fazer, não Prestígio cinco ainda Aqui é só dormitório Praticamente Qualquer coisa Eu tiro essa sala daqui E faço mais dormitório Mas eu não sei o que fazer aqui, não Tá, deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa Eu vou só colocar uns bancos aqui O banco tá certo aqui? Não tá, não Eu acho que é isso, gente Eu não sei mais, não Deixa eu mudar aqui a música Não aguento a audiência Não sei o que eu quero ouvir Vou deixar aleatório Minha playlist de K-pop Tá, eu vou fazer um xixi, gente Eu já venho Minutinho Minha playlist de K-pop 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 Tchau, tchau. Voltei. É, vamos iniciar aqui, né, vendo que dá. Ah, ainda falta o resto. O resto. Outro laboratório de foguete. Ei, Miguel. Tá, preciso de professor. O nome da mulher é Maya Force. Nem fodendo. Ah, completei. Não completei, não. Ganhou o Clash, que nada. A gente vai amassada. Olha o garoto jogando basquete. Aham, aham, aham. Taça de livros. Não, eu não vou nem desbloquear isso, porque eu não tenho nem espaço. Aham, aham. Vamos colocar o que ele quer ali. Vamos colocar o que o menino quer, que agora eu tenho dinheiro sobrando. Sarrafo de salto. Não sei nem o que que é isso. Ainda bem que eles já vão automático, eu não preciso coisar. Olha a galera escolhendo os clubes deles. Não sei se eu quero ver minha playlist de K-pop. Nossa, eles conseguem... Nossa, eles conseguem... O que é isso? Um feijão? Ai, gente, os dormitórios tá ruim de novo. Não sei o que fazer. Acho que eles têm que ir pro dormitório pra achar bom. Mano, ele quer muito a barra fixa. Eu não tenho espaço. Mais uma ala só de dormitório. Olha, mas essa aqui tá quase. Tem um banheiro aqui pra tomar banho e essa sala aqui pra eles ficarem. O problema é que não tem ninguém no dormitório, eu acho. É igual a atratividade do hospital. Eu acho que, olha, eles vão lançar vários foguetes. Eu acho que a atratividade do hospital tem que estar no local. Ó, e lá se vai, calma. Ó. Oi, Cassiom, você comeu? Você pensa em jogar um jogo chamado de Vai Knockout? Era pra eu ter jogado ontem, só que ontem eu não streamei. Ai, hoje eu tinha falado que ia jogar esse, mas eu vou jogar sim. É, eu vou prender todo mundo, vou tirar as portas. Mas não, não sei o que é isso aqui não, sarrafo. O que dá pra eu tentar fazer é nada, né? Que eu ia aumentar. Acho que eu só consigo aumentar se eu tirar isso daqui. Olha aqui. Não sei. Eu não sei, peraí. Aumentou, eu construí mais. Como eu posso otimizar o meu espaço? Sai fora com esse negócio de táxi. Cara, mas a gente tem dinheiro, a gente paga. Tô pensando em aumentar a sala. Tchau. Não sei. Vou botar os bagulhos pra cá. Eles querem dormitório? Pois eles vão ter. Não só jumenta. Não cabe. Mas não tem sentido isso que eu fiz. Calma que eu tô fazendo uma loucura aqui. É dois por dois. Caralho, a minha otimização de espaço. É muito boa. Tá meio estranho. Mas tá dando pra entender. Nossa, vai ficar muito apertado. Não, sai fora. Peraí, vamos lá. Não, mano. Vocês reclamarem agora. Eu não sei mais o que fazer. Essa é a minha última cartada final. Essa é a minha última cartada final. Era a minha carta na manga, entendeu? Eu não tenho mais nada. Nada. Não há mais nada em minha manga. Meu Deus, não bateu. Não bateu. Eu vou vender esse aqui. Ficou muito ruim. Eles querem quartos exclusivos. Sai daqui. Sai daqui. Ah, peraí. Vamos fazer o quarto então. Não, eu vou botar um negócio legal, entendeu? Esse quarto aqui vai ser temático. Uma mesa temática. Vai ser uma coisa temática esse quarto aqui. Quem ficar nesse quarto aqui vai ser uma pessoa feliz. Vou colocar até uma bandeira LGBTQAP+. aqui, ó. Esse é um quarto bonito e colorido. Vocês dormiriam nesse quarto, chat? gente. Essa pessoa que ela é assim e essa pessoa que ela é mais assim, ó. Pera, tá faltando alguma coisa. Ai, tem que colocar um desse. Quarto do povo animado. Putz. Puta que páreo. É obrigatório colocar um desse. Ai, esse é tão feio. Que coisa horrorosa. Sim, porque não tem janela. Ah, mas janela é uma coisa que eu nunca coloco. Ai, Daniel. Não, esse quarto ficou perfeito. Me dá os meus 85% jogos de merda. Eu não sei. Desisto. Eu joguei a bandeira. Bandeira? Toalha? Sei lá. Socorro! Olha o tanto de quarto que eu vi. Não tem nada a dizer. Eu sei lá. Não sei mais o que esse povo quer, não. Esse cara, ele quer muito a barra fixa, gente. Pronto, coloquei a barra fixa no meio do nada. Uma bagunça, academia. Menino, o tamanho dessa pedra. Você gosta mais do campo do que do hospital. Cara... Eu gosto mais do hospital, eu acho. Eu gosto mais do hospital. Mas esse é muito bom também. Esse não me... Não me prendeu tanto quanto o hospital, eu acho. Mas me prendeu, ainda assim. Se você decorar os quartos... Mas isso aqui é meio que decoração. Hum... Eu não dou nada. Sei lá. Eu acho que eu sou só um fracasso mesmo. Eu não sei. Eu não sei o que que eu faço. Meu Deus, o que que é isso? Duas pessoas querem um sarrafo de salto. Eu não sei o que é sarrafo de salto, velho. Qual o jogo você acha mais desafiador em questão de objetivos? O do hospital é milhões de vezes pior. No hospital, as pessoas morrem. Aqui, a galera também vai... A galera... Como é que fala? Repete de ano. Reprova, mas... É bem difícil. Meu Deus, o tamanho disso. Mas é diferente. Eu não entendi o que eles querem. Eles querem um quarto com uma cama só. Os estudantes ficam mais satisfeitos se dividirem o dormitório com menos pessoas. Construa mais dormitorialmente o prestígio deles. Para melhor avaliação. Obrigada, Biel, pelos três meses de resub. Seja muito bem-vindo de volta, queridos. Comentamento. Vamo tentar uma outra coisa. Peraí, vamo ver aqui um negócio. Vamos lá. 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 Não tá aumentando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tô mó bonitinho. Eu não sei. Mas já tava com várias camas. Tinha um com várias, eles não querem isso. Eu não sei o que essa banda de filha da puta quer. Eu não sei. Cara, eu realmente não sei. O ano vai acabar. E eu passei o jogo inteiro. O ano inteiro tentando entender. Ai meu Deus, eu vou explodir. Ok. Tchau, tchau. 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 É só quarto com cama rosa? Mas eu acho que não muda nada. Eu vou tentar fazer outro Deixa eu tentar Essa porra ocupa muito espaço Não cabe nada Nossa, não cabe nada Mano, não é possível Eu não sei mais Não sei Não sei Não sei Mano, eu não sei Eu tô fazendo uma coisa muito errada Olha isso O ano acabou Tá bom Muda essa parede? Não, mano Essa parede não muda nada, velho Ah, meu Deus do céu Espera aí Você tem que ir para mim Eu tenho tudo que eu preciso Better things, better things Oh, no, everything Better things, better things Oi, Denilson Tô fazendo pra fazer só Quarto de cama rosa Mas eu não sei se tá aumentando O ano acadêmico está terminado Os alunos devem vaciar o campus Espera aí Eu não sei Eu não aguento mais vender E se trocar Eu não aguento mais Eu não vi jogar para me divertir Eu não tô me divertindo Eu tô chorando, cara Tá legal Tá Ai, que susto, porra Cachorro do caralho Aumentou um pouco Por favor, clica na sala Faz isso, porra, pra mim Antes que eu enlouqueça Chega nesse jogo, velho Diminuiu Aumentou e diminuiu Tem outra cama Não tem É só aquela Mano, sério Eu não aguento Mas vendei Fazer tudo Deixa eu enlouqueça Cala a porra da tua boca Fazendo um favor Por favor Obrigada, viu Tá diminuindo Tchau 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 Tá diminuindo que eles estão voltando da aula Nossa, minha cabeça tá doendo Nossa, minha cabeça tá doendo, velho Ele quer que eu alcance Preste de nível 7 Ele vai tomar no cu O dele Sei lá Estão chegando pra aula Eu não sei, mano Não aguento mais Não sei Não sei Não sei Eu não sei Baixou do nada Eu não sei como aumentar Eu não sei Eu já não sei mesmo. Bateu. 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 Tchau. Fiz que eu adoro. Não aguento mais. Não aguento mais. Me liberta, Senhor! Deixa eu ver que é uma coisa. Não é possível. Até a próxima. Quando vocês estão me ajudando, vamos suavemente. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.